Então vamos observar aqui a leitura desse texto, então você vai perceber que foi publicado aqui nesse site, então você pode ler mais informações aqui, mais notícias nesse site, bem importante, e aí diz assim, Brasília-Círia, cidade de Brasília, 60 anos após essa utopia urbana, então aqui tem a foto da catedral, então bem interessante que você estude também os monumentos históricos de Brasília, principalmente se você não é daqui de Brasília, para que você consiga realizar lá uma boa prova. Vamos ver então o que foi a matéria de notícia sobre esses 60 anos de Brasília. Então o site trouxe a seguinte informação, então ele falou que Brasília foi concebida em 1960, ou seja, inaugurada em 1960 como a mais moderna cidade do mundo, para demonstrar o poder dos brasileiros, mas 60 anos após sua construção, o que lembrar desse sonho? O que deve ser lembrado desse sonho? Ok, o que lembra esse sonho aí? Aí diz que Brasília, obviamente, uma das cidades mais loucas do mundo, ela foi construída em 4 anos, começou em 1956 e foi inaugurada em 1960, emergindo do deserto, então no meio do nada, nowhere, então não havia nada aqui. Então se tornou a nova capital brasileira, a obra-prima da modernidade. Então já começou falando aqui sobre essa questão, porque na época, em 1960, a Brasília mostrou para o mundo as modernidades de Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa também, desse que ajudaram a planejar a Brasília. Vamos observar aqui a continuação dessa notícia, dessa matéria, né? Então ele continua falando que foi inaugurada em 1960, Brasília was the ideal city, foi uma cidade idealista, né? Of a new generation, então de uma nova geração de sonhadores comunistas. Então, to prove Brazilian modernity, então para provar a modernidade dos brasileiros, né? Para os olhos do mundo, tá? A construção de Brasília foi composta, né? Por um trio, eleito, no caso, pelo presidente Juscelino Kubitschek, quem planejou a parte urbanística, né? Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. Costa, então, né? Concebeu a cidade de Brasília, né? O plano da cidade de Brasília, por uma forma que pode ser lembrada como de um avião ou de um pássaro. Cada parte da cidade, ela foi dedicada a uma função especial. Então tem a parte dentro dos hotéis, restaurantes, prédios administrativos, e o designer de Niemeyer, né? Os monumentos, né? Que foi desenhado por Niemeyer, e prédios, né? Foram, o que? Arquitetado, né? E arquitetado como o ícone da modernidade, né? O ícone moderno, como a Catedral de Brasília, o Congresso, e Brasília Palace, que é um dos primeiros hotéis, né? De Brasília. E aí, ele diz, né? Então, quase 60 anos após a sua construção, então, o que dizer aí de Brasília, né? Então, como ele disse, né? A Brasília, ela foi, né? Feita aí, né? Foi concebida para, para, para receber, né? Seiscentos mil pessoas. E agora, né? Eles têm mais de dois e meio milhões, né? Já chegando, já chegou a três milhões, né? Ou tá ali bem na beira dos três milhões. Mas, né? Parece que a cidade, ela falhou no caso de acolher, né? E no caso de hospitalidade. Então, avenidas gigantescas, né? Estão, que cruzam, né? Os, as construções monumentais, né? Mas, não há nenhuma atividade humana nas ruas. E Brasília parece como a cidade esquecida do sonho dos brasileiros de 1960. Então, essa é a opinião desse jornal que a gente acabou de ler. E é importante que você estude mais aí sobre a cidade de Brasília. Essa é a primeira dica do quadro aqui, enquadrando a Banca SESP, ok? Um forte abraço e até o próximo texto de dicas aí para a sua prova. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de